Música Oi meus amores, tudo bom com vocês? Gente, então, tô iniciando mais um vídeo pro canal Mas antes de iniciar esse vídeo, eu já te convido pra me seguir nas minhas redes sociais Pra se inscrever e pra curtir bastante Antes que vocês falem da qualidade da imagem É porque já tá ficando a noite E vocês sabem que a noite o celular não fica 1000% Agora nós estamos indo fazer as compras do mês Porém, tem muita coisa que ainda tem no mês passado Que por conta das festas de final de ano, sobrou Então, esse mês eu vou reduzir E esse mês também eu vou iniciar minha dieta, se Deus quiser E aí eu vou começar a comprar algumas coisas pra minha dieta, tá bom? Então vocês acompanhem a gente Ele não quer ir pra academia, gente Manda ele ir pra academia, ele não quer ir comigo Tô levando a minha lista E chegando lá eu mostro tudinho pra vocês Você gosta? É... não Esse é o nutricionista, vai muito chato, gente. Esse é o nutricionista, meu personal trainer. Esse vai é zero. Tudo que tem zero, pode. É, não é porque tem zero ali que não engorda, não, Fê. Zero gorduras. É, mas engorda de qualquer forma. Tchau, vou levar um, pelo menos, e o buzina da Demócrus. Então, gente, fale, mocinha. Ai, gente, olha, eu tô comendo legumes. Não vai levar para o doce? Vou. É, para comer, tá? Não, talvez eu compro, mas não pode. Agora a gente vai entrar na cabezinha, fala para ela, amor. Ela vai entrar, não sei se eu vou entrar, não. Bota aí, gente. Vai se quer, sabe, se o negócio é desprezado, vai para a cabezinha. Isso é meio difícil. Assim, quanto tempo será que você vai aguentar a ser fit? Nunca. Esse é o primeiro mês e último. Ai, gente, pelo amor de Deus, né? Como, gordura e magro. Não adianta. Não adianta. Eu vou ver a minha compra, gente. Para a gente, eu compro de rico, super fit. A dama, a batuta é frita, eu não vou poder comer. Oi, gente, tudo bom? Apareci por aqui de novo para esclarecer uma coisa. Hoje já é outro dia. Eu não quis gravar ontem à noite e mostrar o que eu trouxe do mercado, porque estava muito escuro. Então, eu não queria uma qualidade ruim dos vídeos. Então, eu preferi deixar para gravar hoje de manhã. E eu espero muito que vocês fiquem orgulhosos e gostem das minhas compras, porque eu estou me esforçando para ser fitness esse ano, hein? E, mais uma vez, eu vou lembrar que se vocês quiserem que eu esclareça como vai ser minha rotina alimentar, como vai ser minha reeducação alimentar, o que a minha nutricionista deixou, o que ela não deixou eu comer, como vai ser minhas rotinas de treino. Eu posso mostrar para vocês. Eu estava até pensando em gravar minha semana toda agora, seu fitness. E, na sexta-feira, eu vou postar vídeo somente da minha semana com a minha alimentação. Enfim, deixe aqui nos comentários se vocês quiserem, porque aí eu já vou saber, já vou começar a gravar para vocês. Agora, vamos ver o que eu trouxe. Bem gostosinho do mercado, tá bom? Espero que gostem. Vou começar pelos produtos de limpeza. Trouxe três detergentes. Esse desinfetante que eu comprei uma vez, amei, e não largo mais para passar dentro de casa. Absorvente, quatro sabonetes. Isso que o Fábio fala que é o cheirinho de vaso, né? É um... Essa pedra, né? Pedra sanitária. Papel higiênico. Papel alumínio, ou papel laminado. Trouxe uma pasta de dente. E comprei mais um saco. Esse aqui é um, sem sacos. Eu já tinha algumas coisas. Então, eu só completei e comprei as coisas para a minha dieta. Então, vamos lá. Eu comprei um quilo de feijão. E outra observação. O que tiver aqui, que não seja da dieta, não é para mim, gente. O Fábio não está fitness ainda. Então, eu não posso impedir ele de comprar as coisas para ele. Então, o que é dele? Esses dois fandangos. Esse chocolate aqui, que é o que eu mais gosto, mas não vou comer. E essas batatinhas, sensações. Obviamente que eu posso comer, porque eu não estou cortando. A minha nutricionista deixou. Porém, é um quadradinho. Eu comi uma barra inteira. Então, agora, a minha dieta... Não é dieta. A minha reeducação alimentar, ela não proíbe as coisas gostosas. E sim, a gente tem que comer com moderação. A única coisa que ela cortou mesmo foi a fritura e o refrigerante. Que eu já tirei isso da minha vida. Aí, eu trouxe o clube social, esse integral. Porque eu gosto muito de clube social. Trouxe esses biscoitinhos aqui da Balduco. Para me experimentar. Esse é de cacau, aveia e mel. E esse aqui é de leite granola. Espero que seja gostoso, porque eu não estou acostumada, né? Aí, o Fábio comprou esse para ele. Da raquinha, né? Que a gente fala aqui. E esse recheadinho. Então, como vocês já puderam ver, nossos biscoitos já diminuíram bastante. Aí, pegamos macarrão. Dois cremes de leite. Gelatina, que agora é o meu doce preferido. Na verdade, é o doce que ela mais liberou eu comer. Então, quando bate aquela vontade de comer algum chocolate, eu vou para a gelatina. Vou correr para a gelatina. Como sempre, eu tenho que trazer o meu temperinho. Estou me livrando. Vou fazer só com temperos naturais. Mas, por enquanto, eu ainda vou usar. Então, eu só trouxe um. Geralmente, eu trago dois. Farinha de mandioca. Feijão, eu já mostrei. E trouxe essas torradas integrais aqui. Eu geralmente trago a normal. Então, eu comprei duas integrais. Aqui, eu comprei quatro iogurte natural desnatado. O Nescaldo. Comprei esse Vigor Grego Zero Gorduras, que eu até mostrei lá. Gente, o doce é o que mais me pega. E nós trouxemos essas barminhas aqui, que ele comprou, disse que era bom. Que é com cereal integral, com baixo teor de sódio. Esse é de bolo de chocolate. E esse é de castanha, de caju com chocolate. É porque eu tenho a minha lista da reeducação alimentar. Então, um dos meus lanches da tarde pode ser uma barrinha. Eu não vou ficar falando muito, não. Porque se vocês quiserem, eu compartilho com vocês. Comprei limões, maçã, beterraba, manga, batata doce, que eu comprei mais, mas elas caíram no saco ali. Rasgou, ó. Aí elas caíram. Cenoura, alho, tomate, alface, cebola, batata, caipim, mandioca, do jeito que vocês falam aí. Laranja e minha couve, que ela me recomendou que fosse a couve manteiga, porque ela é melhor pra fazer o suco detox. Dois quilos de peito de frango. Aí eu comprei quatro extratos de tomate. Eu tô com uma maionese. Dois óleos. E compramos quatro leites. Aí os leites eu comprei também desnatado. Dois leites condensados. Um ketchup. Milho de pipoca. Aí comprei também este pão integral. E essas foram as minhas compras, gente. É praticamente a compra da semana, porque dia 15 eu vou ao mercado novamente. Então, essas praticamente foram as minhas compras da semana, compras do mês. Então, as compras deram R$191,64. Então, a última observação, antes de eu finalizar esse vídeo, que eu já tô falando demais. É que, quando eu comecei a falar em alguns vídeos que eu iria mudar minha alimentação, muitas meninas correram no meu direct do Instagram e deixaram alguns comentários por aqui também, nos vídeos de compra, de que as coisas fitness seriam bem caras. E eu não acreditei, porque sabe quando você nem olha pra essas coisas no supermercado? Você passa direto? Nem imaginei, porque eu nunca fui te comprar essas coisas integrais, desnatadas. Então, quando eu fui ver os preços, realmente, gente, que precinhos são esses? Se forem parar pra pensar e me observarem nas outras compras do mês anterior, comprando arroz, feijão, macarrão, óleo, vinagre, tudo, eu gasto em média R$200 e pouco. Hoje eu gastei R$192 e eu nem comprei essas coisas porque eu já tinha em casa. Então, se for parar pra pensar, mês que vem a minha compra vai aumentar um pouco. Então, é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado de fazer essas compras diferentes comigo. Eu estou tentando ao máximo ser fitness. Então, me ajudem, que eu ajudo vocês também que estão aí tentando sempre focar na dieta ou sempre focar numa alimentação mais saudável e não conseguem. Vamos dar as mãos juntas e vamos conseguir. Esse ano de 2018 tem que ser o ano que eu vou conseguir mudar minha alimentação. Então, é isso. Eu espero muito de coração que vocês tenham gostado. Se vocês gostarem, não esqueçam de curtir e não esqueçam de comentar aqui o que eu pedi pra que vocês comentassem pra mim, tá bom? Então, é isso. Um beijo e até os próximos vídeos. Tchau, gente.